Hoje fez calor, o sol apareceu e muitas pancadas de chuva caíram aqui na cidade. Pois é, Gaberini. Segundo os meteorologistas, esse quadro não deve mudar nos próximos dias. Mas o calor deve diminuir graças à passagem de uma massa de ar polar. Vamos aos detalhes da previsão com a Luciana Magalhães. São poucas as áreas em que o tempo fica firme. A chuva continua em praticamente todo o país nesta quarta-feira. O Rio Grande do Sul, por exemplo, será um dos poucos estados com tempo firme e ensolarado. Nas demais áreas da região sul, chove em pontos isolados a partir da tarde. Já no sudeste, muita nebulosidade com risco de chuva forte entre o centro-norte de Minas e o Espírito Santo. Já nesta grande área em verde escuro do mapa, que pega o norte de Goiás, Tocantins, norte de Mato Grosso, até o Amazonas, pode chover a qualquer hora do dia. E no nordeste, o tempo continua seco entre o nordeste da Bahia e o interior do Ceará. Nas outras áreas, pancadas de chuva. Bem, vamos ver como será o dia amanhã em algumas capitais? Olha, em Belém, calor amanhã de até 32 graus, com pancadas de chuva à tarde. Já em Brasília, tempo mais encoberto e a chuva não deixa que a máxima passe dos 27 graus. Em Belo Horizonte, máxima amanhã também de 27. E em Porto Alegre, calor, sol forte, com máxima de até 30 graus. Agora, no detalhe, vamos ver o mapa aqui de São Paulo. O sol aparece acompanhado de pancadas de chuva a partir da tarde em todo o estado. A exceção fica com o litoral, onde a nebulosidade aumenta e pode chover a qualquer hora do dia. No centro-oeste do estado, máxima amanhã de 31 graus em Arasatuba e de 32 em Marília. Já no centro-norte, Barretos terá máxima de 31 graus, assim como Franca. E na faixa leste, máxima de 29 graus em Sorocaba e de até 33 em São José dos Campos. Na capital, a chuva não está descartada nos próximos dias e a temperatura diminui um pouco, graças ao vento fresco, que vem de uma massa de ar polar. Então, temperaturas mais agradáveis nos próximos dias. Amanhã, os termômetros variam entre 18 e 27 graus. Na quinta, a máxima não deve passar dos 26 e na sexta-feira, volta aos 27 graus.